Música Amanhã eu quero mais Segura, Júlio Segura, Júlio Segura, Júlio Segura, Júlio Segura, Júlio Por aqui, quem me perdeu Ficar correndo atrás O mais foi para o que eu quero é aproveitar Você que vacilou, pisando a bola Meu amor, me deixar de lera, lera Ficar correndo atrás Depois da noite, não sei de ninguém Eu vou sair, beleza? Quem vai reclamar? Quando eu senti, eu tô feliz demais Hoje eu tô brigando tudo E agora eu quero mais E a nossa pessoa, sei lá Segura, Júlio Eu vou A noite, a vida é a sentia, a meia, eu irei vermelho do lado e lá, eu quero aí ver mais Eu tô sentindo, eu perfei, eu perfei demais, eu perfei, 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 eu perfei mais Faça o sonho, faça o sonho A rocha, a rocha, a rocha que eu preciso, tá? De vez que tudo bateu Eu nunca mais te quis Sem você do meu lado Eu tô muito mais feliz agora Nesse ajoelhar Eu volto pra você Eu tô aqui com essa galera Eu fico até o amanhecer Eu sei o que não sei o que nem é Eu tô saindo e descendo a beijar Ninguém vai reclamar Eu tô sentindo, eu tô feliz demais Hoje eu tô pegando tudo E agora eu quero mais Eu vou gritar Porque eu tenho uma correntinha Não sei o que nem eu vou sair Eu sei na vida, não sei o que nem eu vou lá Eu tô sentindo, eu tô feliz demais Hoje eu tô pegando tudo E agora eu quero mais E agora eu tô pegando tudo E agora eu quero mais Eu tenho um分 Eu tô pegando tudo Eu vou te puxar Eu tô sentindo, eu tô feliz demais Hoje eu tô pegando tudo E agora eu quero mais Eu vou cantar o dia, eu vou cantar o dia Eu vou sair, beleza, o lado vai, quem vai retomar? Eu vou cantar o dia, eu tô feliz demais Hoje é febre, eu vou cantar o dia Eu vou cantar o dia Bacana, hein? Hoje, será que vocês pegaram a música? Essa música aqui eu tô de própria, nossa, viu? Eu tô na noite, não sou de ninguém Eu vou sair, beleza, o ácara já e ninguém vai retomar Eu tô soltinho, eu tô feliz demais Hoje eu tô quebrando tudo, amanhã eu vou quebrar muito mais Segura aí, vai, faz de novo pra você Eu tô na noite, não sou de ninguém Eu vou sair, beleza, o ácara já e ninguém vai retomar Eu tô soltinho, eu tô feliz demais Hoje eu tô quebrando tudo, amanhã eu quero mais Eu tô na noite Eu tô soltinho E amanhã eu quero mais Eu tô soltinho 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 Eu tô soltinho